Continuando esse assunto, aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas tem o texto de Isaías 66, que ele vai pegar, porque o texto de Isaías 66 está falando do novo céu, da nova terra, e lá é premido comer carne de porco, evidentemente nós já deixamos bem claro que no milênio há um retorno às origens, né? Mas aqui não tem nada a ver com o assunto quando fala de uma restrição de alguém comer carne de porco, entenda bem. Isaías 66, no verso 16, 17, diz assim, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, mas que comem carne de porco e de rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Aí eles dizem, está vendo, isso está falando dos gentios, isso não está falando dos gentios, e Deus está se referindo aqui exatamente ao povo de Israel. Olha para você ver que interessante, porque no verso 3 de Isaías 66 também fala isso, quem mata um boi, né, é como o que tira a vida de um homem, quem sacrifica um cordeiro é como o que devora um cão, ou seja, os sacrifícios que estavam sendo oferecidos, estavam sendo abomináveis a Deus. Quem oferece uma oração é como que oferecesse sangue de porco, quem queima incenso imemorial, tudo isso faz parte da lei. É como o que bendiza um ídolo, também esses escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Isso aqui não tem nada a ver com nós hoje, isso tem a ver com o capítulo anterior, Isaías 65, fala assim, olha o verso 4, diz assim, então quando eu vejo o verso 1, Fui buscado dos que não me perguntavam o que perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam um povo que não se chamava pelo meu nome e eu disse, eis-me aqui. Isso tem em Romanos, capítulo 10, né, verso 20, Deus vai falar sobre isso e no verso 21 vai dizer sobre Israel. Então ele diz assim, agora sobre Israel, Estendi as minhas mãos, Isaías 65, 2, Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins, olha, é o mesmo contexto de Isaías 66, E queimando incenso sobre altares de tijolos, era para ser queimado em altares de pedra, todos os altares que Deus mandava fazer é de pedra, que habita entre sepulturas e que passa as noites junto a lugares misteriosos, estavam praticando satanismo, irmãos. Eu vou fazer um vídeo de Edês mostrando como que aconteceu satanismo no meio de Israel, claramente e profundamente. Come carne de porco, que era proibido para eles porque estavam comendo, e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás, não chegue a mim, porque eu sou mais santo que tu, estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Por isso que Deus vai falar lá em Isaías 66, que Ele vai se levantar contra essas pessoas. Então eu já estou aqui eliminando esse tipo de argumentação, porque essa argumentação não se aplica a uma proibição para o povo de Deus comer algum tipo de carne de porco, ou um bacon, alguma coisa assim, no dia de hoje. Eu, eu particularmente, não sou fã de carne de porco, já estou deixando isso bem claro para vocês, mas que é cheiroso, é cheiroso um bacon. E também eu não deixo de comer, se tiver bacon em algum alimento, não vai, não vou comer isso, não tem esse tipo de coisa. Mas se eu puder escolher entre a carne de boi, eu prefiro, né? Mas isso é uma opinião pessoal, isso tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com convicção de fé, nada disso, tá? Vou deixar isso aqui pequenininho para esse assunto você já cortar das possíveis argumentações que possam aparecer aí futuramente, ok? Vamos para o próximo, tem muito assunto.